Vamos começar, antes de tudo, pela enquete do dia, a enquete do dia que tá lá no arroba Rádio Pachola no Twitter e a enquete do dia pergunta Povo Azul, o que deve ser feito com o gauchão de 2020? A opção mais votada e a primeira opção até o momento é Acaba e título ao Caxias com 80,6% dos votos, a gente já teve 314 votos Lá no Twitter, arroba Rádio Pachola, 5 horas restantes de enquete A segunda opção mais votada é retomada após pandemia, 13,4% E continuação em 2020, 5,1% Outra alternativa, qual a gente também pergunta, 1% dos votos Vou passar a bola pro meu querido Correia Gui O que a gente tem que fazer com o gauchão nessa temporada aí, Correia Gui? Mestre, seguinte mestre, o gauchão na verdade tá uma incógnita, né meu? Porque é um campeonato que ele já se iniciou e em meio ao campeonato, ao torneio, teve que ser paralisado, né? A gente não pode esquecer aí que no decorrer do ano a gente vai ter outras competições também, né? A gente vai ter Brasileirão, a gente vai ter Libertadores, a gente vai ter Copa do Brasil Então, o calendário de 2020, ele já está cheio Ele já está completo Então, tomando de partida, né? Tendo em vista que nós temos mais campeonatos pra participar Eu acho que se confirmar toda essa tendência de a gente realmente ficar várias semanas em casa, né? A gente falando aí que talvez dois meses, né? Eu acho que o gauchão de fato deveria ser cancelado e ser dado ao título ao Caxias, tá? Olhando por um outro lado, tá? Olhando pelo lado de que não, o campeonato vai ter que continuar e tal E a gente vai ter que dar um jeito Se fosse pra continuar o gauchão, teria que mexer no calendário dos outros campeonatos Eu vi um jornalista no dia de ontem, não lembro qual foi Que deu a sugestão de fazer somente meio turno do Brasileirão, tá? Por exemplo, hoje a gente tem lá os 38 jogos do Brasileirão Puxa pra 18 jogos só, né? 19 jogos Puxa pra 19 jogos e faz ali uma fase eliminatória no final Cara, quem sabe? É uma possibilidade Mas se realmente manter o calendário do Brasileirão com todos os jogos Todos os jogos da Copa do Brasil e todos os jogos da Libertadores Eu não consigo enxergar espaço pra gente encaixar o gauchão aí nesse meio, tu entendeu? Perfeitamente, Gui Até uma situação, agora que tu jogou essa situação na mesa Eu queria debater um pouco em cima dela Porque, vamos lá, né? Com todo respeito às equipes do interior Que, na verdade, são a única razão de ser, de existir o gauchão, né? Pra dar espaço a várias agremiações Que são históricas e que têm tradição torcida e tudo mais Ao longo da história e, principalmente, ainda fazem este organismo vivo no interior do estado Mas, com todo respeito a esses times do interior Não tem por que a gente deixar meio turno do Campeonato Nacional Sendo um dos mais importantes do país Pra dar espaço a campeonatos estaduais, né? Pelo amor de Deus, não Pelo amor de Deus, não Porque não dirás o nome de Deus em vão Mas só que eu acho que não tem lógica esse tipo de coisa Com todo respeito aos clubes do interior Só que, vamos ser um pouco sensato, né? A gente vai preterir um produto que é muito maior Que é o Campeonato Brasileiro Que é considerado um dos mais equilibrados do mundo Pra dar espaço pro Grêmio estar jogando no interior Aqueles gramados que são ruins E, principalmente, contra equipes quando jogam contra o Grêmio E também contra o Esporte Clube Os caras descem a lenha sem dó Pra ganhar o cafezinho que a gente chama Eu sou contra Não sei qual é a tua opinião, hein, Gui? É, sim, ó Em relação ao Galchão, mestre Ao dos estaduais Eu sou um incentivador dos estaduais, tá? Eu sei que a minha opinião Ela não é muito comum Mas eu vou até explicar por quê Cara, o Galchão, ele movimenta muito o futebol do interior, tá? Ele movimenta o mercado de jogadores do interior Movimenta os clubes Movimenta até o nosso mercado como jornalismo esportivo, né? Então eu sou um entusiasta do Galchão Justamente porque eu acho que a gente tem que valorizar os clubes também do interior, né? Essa grana, esse campeonato que é jogado Que faz os clubes terem renda, né? Terem incentivo fiscal Terem toda a visibilidade que eles não tenham ao longo do ano, né? Só que esse ano a gente tá numa situação muito diferente, né? A gente tá com a situação do coronavírus aí Que tá se alastrando Não tem mais como a gente negar, né? E a gente tem que tomar uma posição sobre isso E infelizmente Infelizmente Olhem o que eu estou dizendo Porque eu sou um entusiasta do Galchão Infelizmente eu acredito que o Galchão Deva ser cancelado, né? Se realmente a gente ficar aí Essas longas semanas aí, né? Sem poder ter eventos esportivos, né? Perfeitamente Olha, eu também Eu não queria acabar com o Galchão Porque seria até de certa forma Um pouco inústico Com todas essas equipes Do interior do estado Que tem muita torcida E se não tiver o Galchão Como é que elas vão sobreviver? Vão acabar? É, claro A gente não quer acabar Com as equipes do interior Claro, claro Só que tem que ter o bom senso Não, não Eu acho que tem que ter o bom senso, né? Já passando a bola pra ti Eu acho que tem que ter o bom senso De entender que a gente tá vivendo Uma temporada típica E a gente tá preterindo A gente vai preterir, então Fazer um campeonato Que é mais importante Que é mais relevante Que tem mais impacto Mais audiência E de maior qualidade, né? Como produto final Para os consumidores Que são a torcida Em detrimento de um campeonato Que até quando o Grêmio ganha Passa duas horas E ninguém mais lembra É, não Cara, em relação ao Galchão Eu falo bastante Pelas equipes do interior, entendeu? Por exemplo, assim O pessoal sabe Que eu sou de Novo Hamburgo Por exemplo Eu tenho uma proximidade Muito legal com o Noé O Noé é o time da minha cidade Eu gosto muito do Novo Hamburgo A gente que tem essa proximidade Com os times do interior A gente sabe O quanto é importante Essa grana E essa visibilidade Que entra, entendeu? Eu dou o exemplo do Novo Hamburgo Porque é o meu exemplo mais próximo Pô, cara Eu participo muito Dos movimentos do Noé Lá, sabe? E eu sei o quanto é importante O Galchão Para esses clubes menores Entendeu? E eu sei o que é